Eu sou a Gisele Mota, eu sou jornalista, eu sou da Zona Oeste Carioca e estudei na UFRJ, na Escola de Comunicação, ali na URCA, então esse já foi um primeiro movimento de deslocamento mesmo, que eu acho que influenciou muito na minha formação, em forma geral. E aí eu também tive, eu sempre falo que eu tive uma formação muito na rua, a partir do momento que eu vi que a universidade não supria, sei lá, as respostas que eu precisava, sabe? E eu sempre falo que eu saí da faculdade e saí da escola sem me entender como sujeito no mundo, era uma coisa mais automática, tipo, quais são as metas que você precisa conseguir, primeiramente o vestibular, aquela loucura, e aí você passa no vestibular, e aí vem, tipo, faculdades preparando para o mercado de trabalho, logo você começa a estagiar. Então, tipo, eu percebi que não tinha muito tempo para essa reflexão, sabe? Sobre quem eu era como sujeito mesmo, assim. E isso só foi se dar quando eu comecei a trabalhar com produção cultural independente, assim. Então, eu senti essa necessidade de me aproximar dessa produção, que também é uma produção intelectual, né? Que era o que a gente estava fazendo na faculdade. E aí eu comecei a participar de eventos e tal, eventos culturais. Eu participei de uma oficina na Maré, que era uma oficina sobre vídeo, assim. E aí, daí eu já comecei a conhecer artistas, porque era de videoclipe. E eu fiz parte dessa produção audiovisual. E depois eu conheci a galera do ponto de cultura Caixa de Surpresa, que é na Vila Aliança, que já era mais próximo do meu território, que eu sou de ensinador Vasconcelos. E aí a gente começou meio que a se articular para fazer essa parte mais de produção cultural mesmo. E aí eu acho que essas pessoas que apareceram no caminho são professores também, né? São grandes professores, assim. Tipo, o Valdemir Correia, que é da Vila Aliança. E a gente vai descobrindo também nossos companheiros de caminhada. E a gente vai aprendendo junto, né? Tipo, o Jefferson Plácido, que é a pessoa que ajudou a criar o Zona de Cinema. Então, não sei, resumindo. Eu me formei em jornalismo. Depois eu fiz minha história em comunicação também. Eu gosto muito dessa área da educação, né? Da educação formal também. E hoje em dia eu atuo bastante com educação, assim. Com produção de conteúdo, com aula, com oficina. Com produção de eventos que também são culturais e acadêmicos. A produção cultural, ela tem uma instância política, né? O Zona de Cinema também discute isso. A gente até escreveu um artigo. Porque a gente tem muito esse processo, assim, de, tipo, realizar e processar isso também na teoria. Tipo, a gente busca até essa ousadia, assim, de construir nossos conceitos. De, tipo, articular a prática com a teoria, fazer a praxis. Então, tipo assim, a gente até falou sobre isso nesse artigo que a gente escreveu. Eu e a Isabela Leal, que é da Zona Oeste Ativa. E era assim, é... Como era? Na Zona Oeste Carioca. A produção cultural e sua instância política. Né? Então a gente tem essa consciência de que o nosso trabalho, ele é político nesse sentido. De que a gente quer transformar alguma coisa. A gente quer pleitear alguma coisa ali. A gente sempre fala que produzir um evento também é um mecanismo de você mobilizar outras frentes. Né? Seja de gerência da cidade. De você articular como que aquele território ali está sendo utilizado ou perpassado. Ou questões institucionais mesmo, né? De relação com, sei lá, com subprefeitura. E como que aquilo ali vai gerar uma melhoria para aquela localidade que vai ser o evento. E a articulação de rede. Enfim. E a gente sempre teve essa noção de que, tipo, não é que a gente está só fazendo aquilo ali como entretenimento, sabe? Tem algo muito maior por trás disso, assim. Então, tipo, a zona de cinema surge de uma demanda da Zona Oeste. Tipo, a gente percebeu que não tinha cinema de rua. Que não tinha uma programação brasileira no nosso território. Não tem cinema de rua na Zona Oeste. Você tem cinemas dentro de shoppings que passam uma produção de Hollywood. E a gente percebeu isso e isso nos indigna. Né? Então, tipo, o Valdemir Correio sempre fala isso. Que ele é um indignado social. E isso é uma coisa que, assim, cara, a gente também quer esse acesso. A gente também quer, tipo, ver um filme. Não é porque a gente é da Zona Oeste que a gente não precisa ver um filme que a gente acha maneiro. Que é do Circuito Independente. Né? Então, tipo, esse foi o primeiro impulso. Porque a zona de cinema veio de edital, né? De edital público. Então, a gente ficava conversando e tendo essas ideias de como que a gente vai articular. E a gente vai, consegue escrever um projeto e ganha um edital pra fazer. Então, a zona surge... Surge disso, assim. Quando, exatamente? 2017. 2017. E quem tá articulando? Cara, então, aí tava mais eu e Jefferson, assim, pensando. Sabe? Como que a gente ia fazer pra ganhar esse dinheiro. Pra poder fazer essas exibições. Porque a gente já tava assim, ah, a gente quer fazer um projeto que seja, tipo, de exibição de cinema brasileiro na praça. Né? Porque, tipo, a gente não... Até hoje eu não me vejo em condição, tipo, ah, vou criar um cinema. Eu não tenho a mínima ideia de como faz isso, sabe? É algo muito complexo. Mas a gente já tinha essa visão de que a gente podia fazer projeto e que a gente podia, tipo, fazer alguma coisa na praça. Né? Tipo, ter os equipamentos. A gente não tinha nada. A gente só tinha essa ideia. E a gente, cada um, fazer o seu rolê. Eu fazia o meu rolê do cinema, independente de prestar serviço. E ele fazia o rolê dele da música. E aí a gente começou a pensar isso. E a gente começou a articular e rolou. E aí, daí pra frente a gente não parou, sabe? E aí, tipo, assim, também acho que essa é uma questão interessante de ser pontual da política. Porque, assim, a gente já tinha essa consciência. E a gente já meio que consegue falar sobre isso, né? Tipo, não é só uma coisa que a gente tá fazendo. A gente também tá pegando e a gente tá conseguindo falar, elaborar o discurso. E aí, mais recentemente, eu comecei a perceber também a importância pedagógica que tem no nosso trabalho, sabe? Além da política, assim. Então, isso começou a ficar muito forte pra mim. De começar a me aproximar muito da educação, da arte-educação, cinema-educação. Então, agora eu tô bem com esse interesse, assim. O Zona de Cinema, ele tem três eixos, né? É produção audiovisual de impacto social. Que é os filmes que a gente faz, que a maioria são curta-metragens. Mas, enfim, também, muitas vezes correspondem a demandas que a gente percebe de questões urgentes que precisam ser tratadas e tal. A gente tem o eixo de cinema-educação, que aí envolve as oficinas e as formações, né? Tipo, pra educadores, educadores populares. E a gente tem o eixo de ocupação de territórios, que seria essa questão de fazer os eventos, que a gente costuma fazer em lugares públicos, né? E então, são esses três eixos que a gente atua atualmente. A gente tá justamente fazendo essa discussão, né? Qual é esse cinema que a gente tá produzindo? E a gente faz isso a partir disso que eu te falei, de, tipo, fazer a prática e refletir sobre isso e criar os conceitos. Então, a gente tá falando de cinema-correria. Que isso parte de uma discussão mesmo, assim, entre eu, a Joelma Ribeiro e a Paula Sancier. E aí, cada uma de nós, a gente fez um evento, cada uma de nós escolhia uma obra pra discutir justamente essa questão. Tipo, o de cinema é esse que a gente tá fazendo. E aí, eu li uma tese da Carolina, agora eu não lembro o nome dela, mas é Novíssimo Cinema Brasileiro, Circuito de Independência, da USP, da Sociologia. E ela estuda alguns coletivos de cinema, né? E aí, ela vai dando várias características desse coletivo e eu comecei a pensar, cara, mas ela tá chamando isso de independente, mas a gente já tá fazendo uma outra coisa, sabe? Tipo, já é uma outra configuração do que ela tá categorizando. E aí, eu comecei a fazer isso também. A gente vai pensar qual era esse tipo de cinema, né? Então, a gente vê que o cinema do Zona de Cinema, esse cinema correria que a gente tá falando, é um cinema de baixíssimo orçamento ou zero orçamento ou orçamento negativo, né? Que é o que a gente pensa de, tipo, o realizador, ele vai ter um outro emprego pra sustentar esse sonho, que isso é muito comum, né? Nesse cinema de zero orçamento que a gente tá falando, cinema correria. A gente vai falar desse cinema entre corres, que a pessoa articula em rede, que ela tem várias demandas de vários outros projetos, ela não tem, tipo, a sua produtora, às vezes, fazendo. E, assim, eu penso no Zona de Cinema muito com esse caráter pedagógico mesmo, né? Já é um cinema que a própria relação com a distribuição é diferente. Tipo, a gente não escreve tanto em festival, sabe? É um processo muito lento, assim. A gente vai, tipo, articulando, às vezes, com cineclube ou com escola ou fazendo parte de eventos educativos. E tem essa proposta de, tipo, realmente dar essa chance, né? Pros nossos, assim, quem é do nosso território e, tipo, chamar os artistas iniciantes. O Zona de Cinema, ele tem. Ele vai ter os produtos que saem das oficinas, né? Que são coisas que a gente faz com os estudantes. E a gente tem essa produção audiovisual que a gente fala de impacto social. Aí a gente é mais aderente ao documentário, curtas-metragens. Mas essa que você tá falando, eu acho que é uma websérie que a gente tá rolando ainda, né? Que é o Corra para o Mato. Que são episódios de cinco minutos sobre espaços de agroecologia pelo Brasil. Né? E também tem conexão com essa última questão que a gente tá trazendo também. Esse conceito e essa prática da pedagogia das margens. Que é uma metodologia, né? De como a gente fazer essas oficinas. E como a gente fazer esse processo artístico pedagógico. Então, tem o Corra para o Mato. Que é essa websérie. Que é uma coisa que, assim, não tem muito fim, sabe? A gente tem dois episódios. Tem mais um pronto pra lançar. E a gente quer continuar fazendo. Por onde a gente percorrer. E a gente achar que é interessante. Falar justamente sobre isso. Sobre sustentabilidade. Sobre espaços alternativos, né? Alternativos à própria lógica do capital também, né? Falar um pouco sobre economia circular. Trazer esses debates que a gente acha urgente mesmo, né? Então, a gente tem bastante aderência ao documentário. E aí, em 2021, a gente ganhou um edital pra fazer um filme de ficção. Que foi o primeiro filme. Que foi o Sangue Entre as Pernas. É um cortometragem que eu roteirizei e dirigi. E ele fala sobre quatro questões que envolvem a saúde da mulher. Sobre a menarca. Sobre o aborto. Sobre gravidez. E o parto. E foi muito interessante. Porque ele era um filme muito pessoal. Era uma coisa muito íntima, assim. E eu só fui dar conta de como reverberava. Tipo, como problema social. Como mapeamento de pauta feminista e tal. Justamente na distribuição. Que é quando tem a espectatorialidade. Que é quando as pessoas te dão um retorno, né? Sobre o produto. Sobre o que elas estão vendo e tal. E aí, foi muito interessante, assim. Ver que o filme virou uma outra coisa. Depois dele estar pronto. O processo não se encerrou com o fim do filme, né? Começou o processo, assim. Na verdade. E aí, esse processo também. De criação de rede. De criação de rede de cultura, né? Eu penso muito sobre essa questão do caminhar, né? Do caminhar pelas margens. De transitar entre territórios. Então, isso é uma coisa que eu vejo como futuro, assim. Para o Zona de Cinema, sabe? E para todos mesmo, assim. Se a gente quiser esse mundo de transformação, né? Acho que para a gente conhecer a diversidade. A gente tem que caminhar um pouco. Não adianta ficar só isolado na sua caixa, né? Eu acho que a economia criativa, no geral, assim. A indústria criativa é muito cruel, né? Tipo, os trabalhadores têm muitos poucos direitos, assim. Porque a maioria, eu acho, assim. Não sei. Não tem uma pesquisa, mas... O que eu percebo ao meu redor é que a gente trabalha muito como prestador de serviço. Né? Então, você já tem uma desestabilização aí desse vínculo... Como fala? Trabalhista. Vínculo Trabalhista. E tem várias outras questões de como funciona mesmo o processo de edital, né? Tipo, assim... Como tem concentração de renda nos editais, né? Como... Tipo, é meio inesperado. Você, às vezes, não consegue nem se organizar. Porque os prazos são... Tipo, é tudo muito rápido. Você já tem que saber fazer. É, tipo, é muito difícil, sabe? Você, tipo... Pegar esse ritmo de edital e como essas coisas funcionam. A burocracia que é uma burocracia absurda. Então... Já é todo um sistema muito difícil, assim. Então... Cara, chega a ser assim. Eu não sei essa resposta, sabe? Como... Como fazer, assim. Acho que... A auto-organização é fundamental para qualquer tipo de processo que a gente está. Pensando que a gente deseja aquilo e quer que aquilo ali aconteça e tal. E recursos, né? Diversos tipos de recursos. Recursos humanos, recursos materiais. Então... É aquela velha história, né? Que cinema a gente está fazendo no Brasil, né? Quais recursos a gente tem para fazer cinema. E qual cinema a gente está assistindo, né? A gente está num momento aí de... De explosão, né? De filme Barbie e tal. E, assim... Quais filmes brasileiros estão em cartaz? Eu não sei. Sabe? Então... É muito... É muito louco falar sobre isso. É tipo... É muito... Muito louco você... Você trabalhar com cinema independente no Brasil, assim. É tipo como se fosse um... Sei lá... Um... Ficou muito louco, assim... Um abismo, assim... Que você se joga e vai atrás das oportunidades. É a coisa de você ser empreendedor, né? Eu, por exemplo, eu sou empreendedora, né? Oficialmente. Eu sou microempreendedora individual. Eu ganho dinheiro assim. É a minha principal renda. Eu escrevo editais. Eu presto serviços e tal. É... E eu nem sabia o que era esse negócio de empreendedor quando eu fiz. Eu só tive que fazer o meu cadastro para poder prestar um serviço para uma empresa que só contratava dessa forma. Ela não ia me pagar. Ainda que eu fizesse todo o trabalho ali diariamente e tivesse vínculo empregatício, eles não me pagavam. Então, tipo... É isso. É uma precarização muito grande. Eu não... Eu não sei. Eu acho que precisa ter uma retomada ética mesmo para alguma coisa acontecer, sabe? Uma mudança mesmo muito... Que é muito além, assim, de, tipo... Ah, porque a gente vai se auto-organizar ou porque vai ter política pública tal ou porque vai ter, sabe? Porque é muito profundo, assim, tipo... Toda exploração mesmo, tipo, de todos os níveis de trabalhadores, né? E a gente é só mais uma... Mais uma vertente, assim, e é bem irônico, né? Porque a gente está um pouco perto do entretenimento e... E, sei lá, parece que as pessoas não visualizam que é dessa forma também, né? Então, eu estava lembrando, né, que nessa... Nessa tese da USP, estava lá que filme independente, o orçamento é de 1,5 milhão para a Ancine, né? Esse valor é o valor de um filme independente. Assim, é um baixo orçamento. Só que, assim... As pessoas que eu conheço e nem eu nunca tive acesso a esse tipo de recurso. E a gente é... A gente faz cinema. A gente faz cinema independente. E, tipo, o recurso que a gente teve acesso é muito inferior a isso. Por isso que surgem essas outras denominações, né? Cinema correria, cinema independente, novíssimo cinema brasileiro, cinema de garagem, cinema de invenção. Porque cada um vai carregar o seu... O seu baluarte ali também, né? Sua bandeira. E eu acho que a gente carrega muito a coisa do território, da territorialidade. Essa interseccionalidade, né? De como funciona essa questão dos territórios. Enfim. É, eu acho que muita coisa surge dessas auto-organizações mesmo comunitárias, né? Desse cinema que faz cinema e também distribui o próprio filme que fez. E faz cineclube, faz oficina de formação. Tipo, você pode perceber que a galera que tá fazendo... Você não faz só filme, você faz o filme, você distribui o filme. E você também faz formação. Tanto formação de plateia, né? Porque você precisa também ter uma educação do olhar pra você entender cinema da forma que a gente tá falando sobre cinema. E... Enfim. Então, tem todo esse processo desses cineclubes, dessas iniciativas. E eu acredito nisso. Eu acredito que esse é o caminho, sabe? Eu acho que essas iniciativas precisam ser reconhecidas, precisam ser incentivadas, precisam ser... É... Criar realmente canais de diálogo mais institucionais também, né? Porque é aí que perpassa o dinheiro, o recurso, né? Então, às vezes, as pessoas ficam muito isoladas, os projetos estão muito isolados nos territórios. Fazendo um trabalho muito territorializado mesmo, mas assim, regional, né? Tipo, eu até percebi isso no Zona de Cinema, que a partir da pandemia... Como a gente foi obrigada a ficar online e a gente não alimentava muito isso... A gente teve uma expansão, assim, que eu não imaginava que ia ter. Não tinha essa visualização de que a gente podia dialogar com pessoas de outras regiões do país sobre cinema e fazer eventos online. E ir criando uma rede e, tipo, um ir fisicamente pro lugar e conhecer o lugar e conhecer o território. E fazer esse processo que eu tô falando, do caminhar, né? Pelas margens. Então, eu acho que... Eu vejo esse potencial, assim, de conexão entre as periferias, sabe? De ir aprendendo um com o outro as estratégias, as ferramentas. E ter essa consciência mesmo, essa consciência política que você fala, né? Que, pra mim, é essa autolocalização do sujeito, né? A gente entender a nossa classe social, né? E quem nos serve, e quem são os aliados, e quem não são. Então, passa tudo. Uma leitura crítica, né? É, do cotidiano. Também tudo tem a ver com essa questão. Com essa epistemologia do caminhar, que é a pesquisa no cotidiano, né? A compreensão de que, tipo, ah, tudo bem, eu sou uma pessoa que eu mando o artigo, eu sistematizo o processo, eu escrevo relato de experiência, eu mando pra canais acadêmicos, pra divulgar o projeto, pra mais pessoas conhecerem o projeto e tal. Mas que eu posso fazer pesquisa e eu posso fazer educação de outra forma também, que não passa por isso, e que isso também é importante. Então, eu acho que é, sabe? Tá aberto pra várias frentes, assim, de construção de autonomia, de aprendizagem entre os povos, assim. Eu acho que também tem muito isso. Eu acho que o cinema que a gente faz, ele é muito afetivo, sabe? Tipo... Sei lá... Normalmente são processos muito pessoais mesmo, até processos de cura, até processos de reflexão muito intenso, processos existenciais, assim. Questões de indignação também. São processos violentos, assim. Eu vejo o cinema independente, sabe? É diferente de, tipo, eu estar prestando um serviço pra alguém, fazendo um processo de edição, ou fazendo uma produção executiva. Estar prestando um serviço pra uma parada que eu não... É... Não tô envolvida afetivamente. Eu vejo o cinema independente, as pessoas estão fazendo com muito... Com muito desejo, assim. Com muita intensidade. Eu acho que isso é um diferencial, sabe? De... De autonomia também, né? De conseguir se auto-organizar pra realizar. Eu tô apontando pra educação, mesmo, assim. Educação básica, ensino básico. Eu quero estudar pedagogia, sabe? E... E também ocupar esses lugares, né? De... Que eu acho que... É um lugar muito forte do professor, assim. Não, porque a produção... Eu meio que sobrevivo da produção cultural, assim. Eu sobrevivo disso. Não sei nem como. Mas desde... Já tem uns anos aí que eu sobrevivo disso. Assim, aos trancos e barrancos. Mas eu vou pra educação, mesmo, por acreditar, assim. Que... Que é um lugar que precisa ser ocupado, sabe? Tipo... Não sei. Eu me conecto, de alguma forma. Eu acho que... Precisa ser ocupado com arte, sabe? Precisa ser ocupado com... Com mutirão. Com um enfrentamento. Com afeto. Então, eu vejo, assim, que... Que é... Tem tudo a ver cinema com educação. Tem tudo a ver. Essa coletividade. Produção artística. Produção cultural. É, eu acho que é isso, assim. A gente tá numa guerra mesmo, né? Uma guerra de narrativas. Uma guerra sensorial. Uma guerra... É... Literalmente, guerra em vários territórios, assim. E eu acho importante a gente pensar... A história de tudo mesmo, né? Acho que... Esse tema que tá muito em voga hoje em dia, assim. A decolonialidade, né? Como funciona esse processo de... Entender que a colonização ainda tá em curso, né? Que a gente ainda tá sendo explorado e que a gente ainda tá explorando, né? O nosso bioma e os povos, assim. Em prol de um... De um processo mesmo sistemático de destruição, assim. É... Então, acho que... O cinema independente, ele é tipo um respiro, né? Mas também dá a impressão de que ele é muito... Tipo, que essa máfia que você fala, ela já é, tipo, muito grande, né? E cinema independente é, tipo... Tem que ser muito brava pra enfrentar isso, né? Porque... É isso, a gente tem pouco recurso. Tem pouco dinheiro. E essa galera tá roubando o nosso dinheiro pra poder fazer essas coisas. Né? Tipo, assim... Eles roubam o nosso dinheiro pra poder fazer campanha contra nós, tá ligado? Então, assim... É isso, é tudo muito... Díspares, é tudo muito... Tudo muito injusto mesmo, e... E a gente não tem nem plena consciência, assim, de como a gente é manipulado, né? Pela mídia e pelas narrativas. Mas eu acho que... Como a gente se orienta nesse caminho, né? Tipo, como a gente vai... O que a gente vai fazer sobre isso? Eu acho que tem muita coisa da sobrevivência também, né? A gente precisa sobreviver. E cada um vai tentando fazer esses ajuntamentos pra... Pra não viver só na escassez, assim. Eu... Eu não sei. Essas questões são muito complexas, sabe? Até de você falar, assim, porque... Eu não sei. Olha, a sociedade brasileira, eu vejo o nível de exploração, assim. O nível de racismo, o nível de sexismo, de misoginia, é tão grande que você fica... Tipo, cara... Como que a gente consegue acordar todo dia, levantar e passar por isso de novo, assim? Mas é isso. Eu acho que... A gente tem que se utilizar da nossa autonomia pra fazer acontecer, né? A partir dessa... Dessa questão mesmo da ação direta. Tipo, a gente precisa de permissão pra fazer cultura, pra... Pra articular... Nada, assim. E aí a gente vai e faz dentro das nossas possibilidades também, né? Porque... Tava até pensando sobre isso. Que... Sobre como... Como foi importante, assim, pra mim, trabalho voluntário. Essas coisas. Eu fiz muito trabalho voluntário, sabe? Eu participei de muitos processos, assim. E como, tipo assim, cara... Eu fico pensando assim... Cara, eu preciso parar com isso. Porque não tá dando mais, sabe? Porque a gente precisa sobreviver, né? Precisa pagar conta. Tipo, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você precisa trabalhar e tal. Então... Complexo. Complexo.